sobre a dor olhe se vai ele vai deixando like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer Do atual aí mano Tava lá trocando óleo Gostei da CB Zona E vou gravar um vídeo pro meu canal Fechou? Ele gravou com a minha moto rapaziada Quem querer ver Vai tá na descrição Esse vídeo vai sair primeiro com o dele Família Mas Só você se inscrever lá Ativar o sininho E esperar o vídeo com a minha moto sair Rapaziada Fechou? Tamo colando lá pra casa do Do atual mano E é nóis A casa não né É oficina rapaziada Tô até Parar aqui no farol Já tamo chegando já rapaziada Vamo dar uns grau aí Rolê noturnão aí Vim a noite aí mano Único tempo que eu tive Pra vir trocar o óleo da moto Que eu vou tá passando a moto mano Fechou rapaziada Vamo aí Chegamos aqui rapaziada Ó os moleque aí mano Ó os moleque aí mano Com os moleque tá Família E aí E aí atual E aí E aí E aí E aí Dedman 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 Hoje tá com a motinha com motosão Motosão de falco É É Ó a motinha minha aí rapaziada Ó Eu já tô enjoado de ver ela Mas mano Essa moto é muito da hora Caralho Pujete agora Vamo aí Vamo aí mano Ó o oficininho do atual aí rapaziada Tem que querer colar Aqui é baratinho pra trocar o óleo hein rapaziada Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês Aí ó Chave é a oficininha dele família Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Rapaziada Fazer a curva aqui né Vamo aí Ligar a minha aqui Vamo aí Vamo aí Vamo Vamo Vamos lá colar lá no terminal Pô Vamo colar lá Ó o grau rapaziada CB zona Nós também manja Tinha um moleque que comentava no canal aí Que eu só sabia da grau K160 Olha aí rapaziada Ó o grauzão Aí é o Tony cara É o canizinho alemão Ó Esperar os moleque aí mano Que aqui É 300 Vamo aí Ó Meu cap tá na garupa aí mano Deixei meu cap aí mano Que eu atualmente Eu comprei um submarino também Aqui na oficina do atual rapaziada Tá ligado É nóis Ó Ó o grau moleque CB zona Pega Pega Chama Vamos Vamo puxar aqui Sobe aí Ó moleque Raspando tudo Ó eu Chamei também E o incrível que eu pareça A CB300 ainda Eu acho mais fácil É mais difícil O que é a moto do Deixi? Raspando chave Maluco Pega você não perdeu a rabeta aí Pô a rabeta dessa moto é gigante Ó Eita porra mano Que barulho foi esse aí viado Eita porra mano Vamo aí Meu microfone Ó Ó o grau Ó o grau Que de Cê é louco rapaziada Os caras soltou um bombão aqui no terminal aí mano Cê é louco Chegou eu tomei um susto Eita porra Deixi Tá doido mano Vamo puxar mais um Vamo puxar mais um hein rapaziada Esse é pro começo de vídeo mano Ó Acelerou Jogou secundão fi ó Eita Pera aí Deu muito certo não Aí Ó Pega rapaziada Ó o Dettman Com a motinha velha 400 mano Vamo aí É Só tá o bode também Ó levei Puxei Agora o pé no banco Quase hein rapaziada Vamo quebrar lá pra favela mano Vem lá pra cima mano Vamo aí Esperar os moleque Já tô indo pro portão Então tô indo também mano Terminalzinho mano Chave rapaziada Quem queria vir treinar grau aqui mano Que é o aeroporto John É aeroporto terminal Sei lá Que tem um monte de container mano É tudo Também é terminal Tá ligado Terminal de carga E olha mano Caminhão Vinha buscar É que tem avião de carga É Ó Cola aí Deixa eu mostrar 1.160 aí rapaziada Ó Tá à venda filho Acho que a chapaca já vai pegar ela rapaziada É sério Ó Chave Vamo aí Vamo aí Vamo Ó o grau Ó Parar aqui mano É que os cara tá dando Tem um radar mano Ó lá o radar lá em cima lá O cara passou voado ainda Nossa Ai Tá sem placa Tá sem placa Tô todo bolado aqui Ó Vou virar aqui ó Vou subir pra favela lá em cima Vira aqui também ó Caralho mano Eu gostei dessa CB Vem hein rapaziada Na moral tio Tô vendendo Tá vendo rapaziada Tá vendendo ó Quem querer comprar dele lá É só chegar no canal dele Comentar lá mano Que veio por mim Quer comprar CB zona É nóis Vocês tão aonde mano Eu tô lá na igreja Lá É que eu se perdi De vocês Olha aqui no CJ Na grove Cola na grove aí Ó o grau de lado Eita mano Quase caí viado Vamos esperar o moleque aqui Rapaziada Você tá lá na grove É já voltei Tô aqui na grove Olha lá aí Atua aí ó Vamos aí Então rapaziada Vamos dar um rolezinho aí Vamos partir lá pra favela Pra gente tá encerrando o vídeo Mano Vou raspondo atual Deixa eu puxar aqui agora ó É nóis de chavano É nóis de chavano Não fica na minha frente não velho Que é perigoso bater Então não tô vendo quase nada no grove com essa moto O tanque da bicha é imenso Olha o grau Ó Grau hipótico Tá barra Coitada na minha moto Só com o pin Vamos aí Vamos aí Nem tá arrastando Rapaziada Vamos parar aqui Só com o pin Só com o pin Só faltou adesivo Ó atual Toda ciclone Se pega Onde eu morava aqui era Tinha uma equipe Só com o pin Ó Ó o corte Corte no parão O outro fica Ai ó Vamos aí Vamos aí Dando zerinho Só porque a moto dele tá no Ó a favelona rapaziada Chave hein Vamos subir aí Ó o moleque Eita CBzinha tua tá fraquinha hein Ó Já deve tá Tá jundiando hein Cabeçóis tá quase trincando Tá quase trincando mano Ó Agora a bicha é endoidou hein Virou capeta agora Ó Ó atual Vamos descer aqui Na descida aqui mano Ó Nós desceu aclarando Seu vídeo aqui ó Descima da morte Da porra Cê é louco Dentro é loucão Morreu Cê é louco Mas é louco Consciente rapaz Pensei que cê passou da porra Desce aqui ó rapaziada Ó Ladeirando a todinha Maneta 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 Nooo Vamos aí Vamos aí Vamos aí Perdeu a rabenta já Ó Nem triscou no chão praticamente Já tá comendo banco já Ainda bem que eu sou dona de aqui Ó Tá louco Tá bem aí Vou cortar aqui essa parte Aquela hora lá do barulho lá do aeroporto Tô ligado Tô ligado Tô aqui em casa pô Os caras soltou uma bombona aqui na minha rua Fih Vamos aí Vamos aí Os caras gostam de jogar com o próximo vídeo Dois Três Vai gravando Vamos aí Vamos aí Rapaziada Cê é louco Mano Aí nós Encontra o rocumbole Ela volta tudo Merço Essa da minha Já conheceu Já lá Mano Tá aberto O farol Se não tá aberto E no seu Gente Cê é loucão Xinga os polícia É maluco Ó o grau Dá uma esticada Aqui nessa Ó o grau Moleque Pega Nós leva Fih Ó Nós é É bom Mas não é bombom Ó Caralho Esse bizão Não tá andando hein Viado Só puxando assim Ó Só os grausão Foda Desliguei Rapaziada Ó Caralho Então é isso aí Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Fechou Se você gostou Deixa aquele like Foi um rolê noturno Aí com os moleques Com o Detman Com o atual Fechou Rapaziada Aí tá 160 Tá a motinha do Detman É isso aí Se você gostou Deixa o like Compartilha Passa no canal do Detman Atual Tamo junto Falou Valeu E fui rapaziada Falou